Os 16 Benefícios do Suco de Cranberry para a Saúde O cranberry também conhecidas como oxicoco no Brasil, são nativas da América do Norte e são cultivados em aproximadamente 40 mil acres em todo o norte dos Estados Unidos e Canadá. Além disso, os cranberries são colhidas em setembro e outubro. Porém, no Brasil, é encontrado principalmente na forma de suco e em frutas secas. Conhecido também como mirtilo vermelho. O cranberry é um fruto versátil e as suas vantagens torna-los um alimento útil, bem como em produtos medicinais. O nome latino para planta de cranberry é vatino e o macrocarpon e é uma das frutas nativas da América do Norte como mencionamos acima. O cranberry contém poderosos antioxidantes em comparação com outras frutas e vegetais como brócolis, espinafre e maçã. Suco de cranberry O suco de cranberry é rico em antioxidantes, vitamina C e ácido salicílico. Por conter apenas 45 calorias por xícara, o suco de cranberry se encaixa muito bem dentro das diretrizes alimentares. Além disso, o suco de cranberry também contém 87,13 gramas de água por 100 gramas. Ele também fornece energia, proteína e carboidratos. Em termos de minerais, contém cálcio, magnésio, ferro, fósforo, sódio, potássio e zinco. Ele também contém vitaminas como a tiamina, riboflavina, niacina, vitamina B6, I, alfatocoferol, e vitamina K, filoquinona. As cranberries são membros da família Erika C.A.I. Além disso, o suco de cranberry tem sido muito utilizado para a cura de várias doenças. Alguns dos benefícios do suco de cranberry para a saúde incluem os seguintes benefícios do suco de cranberry para infecções do trato urinário. E tu, as infecções do trato urinário referência à existência de certos micro-organismos na urina que excede os níveis normais. Estas infecções podem desenvolver na bexiga e causam cistite no rim, que provoca a parenquima renal, ou na próstata, que resulta em prostatite bacteriana. Estudos mostraram que o suco de cranberry contém prontocenidinas que possuem propriedades antiadesivo. Isto impede as bactérias de ligar-se às células sobre as paredes da bexiga. Estes compostos impedem estas bactérias de se multiplicar. Estudos mostraram que o consumo de suco de cranberry regularmente pode ajudar a prevenir infecções do trato urinário recorrente em mulheres de meia idade e mulheres grávidas. A ingestão regular do suco de cranberry também tem sido provado benéfico para pacientes submetidos a outros tratamentos nos hospitais como um protetor contra as doenças do trato urinário. É benéfico na redução do risco de uti entre mulheres submetidas à cirurgia ginecológica benigna eletiva. O estudo também diz que o suco de cranberry pode até ajudar na prevenção da infecção urinária na infância. No entanto, o suco de cranberry não é eficaz no tratamento de infecções do trato urinário, uma vez que você tem a infecção e é apenas uma medida preventiva. Benefícios do suco de cranberry no combate de tumores O suco de cranberry possui propriedades anti-tumores, isso é atribuído à presença de compostos polifenólicos no interior do fruto. Estudos mostraram que o consumo regular do suco de cranberry iniba o desenvolvimento e propagação do pulmão, mama, colom, próstata e outros tumores cancerosos. Suco de cranberry contém uma quantidade elevada de ácido salicílico, que pode ajudar a reduzir o inchaço, prevenir coágulos sanguíneos e eliminar tumores. Benefícios do suco de cranberry para a saúde cardiovascular O suco de cranberry pode ajudar a diminuir o risco de doenças relacionadas com o coração, assim como na manutenção da saúde cardiovascular. Os flavonoides presentes no cranberry têm propriedades antioxidantes e pode diminuir o risco de aterosclerose. Aterosclerose é uma doença em que as artérias são estreitadas, devido à acumulação de gordura, cálcio e colesterol encontrado no sangue. Isto obstrui o fluxo de sangue rico em oxigênio para as várias partes do corpo e pode levar a resultados potencialmente fatais, como ataques cardíacos e derrames. Estes compostos têm sido mostrados que retarde suprime a oxidação da lipoproteína de baixa densidade, LDL, e beneficamente estimula as plaquetas sanguíneas. De acordo com novos estudos, mostraram que o suco de cranberry previne cáries dentárias. A proanthocenidina, uma composto químico presente no cranberry, inibem as bactérias nocivas que aderem aos dentes. Estes componentes inibem a produção de ácido e o crescimento de placas nos dentes. Uma boa higiene oral, juntamente com o consumo de cranberry, perturba o mecanismo patogênico da cárie dentária e, geralmente, faz para uma boa saúde dental. Ao mesmo tempo, deve-se atentar para o teor de açúcar e a acidez de alguns sucos de cranberry disponíveis comercialmente. Suco natural é sempre melhor. Benefícios do suco de cranberry na prevenção de cárie dentária De acordo com novos estudos, o suco de cranberry previne cáries dentárias. A proanthocenidina, uma composto químico presente na suco de cranberry, inibem as bactérias nocivas que aderem aos dentes. Estes componentes inibem a produção de ácido e protegem os dentes da doença periodontal, impedindo o crescimento de placas. Uma boa higiene oral, juntamente com o consumo de cranberry, perturba o mecanismo patogênico da cárie dentária e, geralmente, faz para uma boa saúde dental. Ao mesmo tempo, deve-se atentar para o teor de açúcar e a acidez de alguns sucos de cranberry disponíveis comercialmente. Suco natural é sempre melhor. Suco de cranberry Benefícios do suco de cranberry na prevenção de infecções respiratórias De acordo com estudos realizados, o suco de cranberry ajuda a inibir certas estirpes da gripe a hemopeluz, que é uma causa comum de ouvido e infecções respiratórias em crianças. O suco inibe estruturas semelhantes das bactérias ao cabelo, inibindo-os de aderir à superfície da pele. Benefícios do suco de cranberry na prevenção do câncer A cranberry contém proanthocenidinas, as quais inibem o crescimento de várias células do câncer. Estudos mostraram que as dietas ricas em flavonoides desempenham um papel fundamental na redução do risco de câncer e de mortalidade por câncer. O suco de cranberry suco contém componentes anticancerígenos que interferem no crescimento de células cancerosas, particularmente aqueles associados com o câncer do cólon e da próstata. De acordo com estudos, as prontocenidinas podem parar microtumores de desenvolver nos vasos sanguíneos. O consumo regular de suco de cranberry previne o rápido crescimento dos tumores. Os produtos químicos presentes no cranberry também impedem a multiplicação de células cancerosas da mama. Cranberry fortalece os ossos e dentes. Embora o suco de cranberry é uma fonte natural de cálcio, muitas empresas de suco adicionam cálcio extra para suco de cranberry. Natural ou não, o cálcio reduz o risco de contrair osteoporose. Benefícios do suco de cranberry para resfriados O suco de cranberry fresco é eficaz em lutando contra infecções. Ele cura dores de garganta e resfriados. Benefícios do suco de cranberry para perda de peso O suco de cranberry é rico em ácidos orgânicos, que têm um efeito emulsificante sobre os depósitos de gordura em nosso corpo. Portanto, é bom para as pessoas que querem perder os quilos extras. Suco de cranberry impede pedras nos rins. A elevada quantidade de componentes de ácido no suco de cranberry previne a formação de pedra nos rins. Benefícios do suco de cranberry para úlceras pépticas As úlceras pépticas são causadas por um tipo de bactérias chamadas Helicobacter pylori ou H. pylori. Este micro-organismo ataca a camada de proteção do estômago e do adeno, que é a primeira parte do intestino. Isso pode levar a uma maior inflamação do revestimento do estômago. Os alimentos ricos em flavonoides, uma categoria que inclui antocianinas, flavonoides e pro-antocianidinas, como o cranberry, maçãs e alho ajudam a reduzir o risco de doenças do estômago, incluindo os ceras do estômago, por inibição do crescimento da bactéria H. pylori. Um estudo realizado em um grupo de pacientes com esse tipo de distúrbios do estômago mostrou uma vantagem de 50% sobre pacientes que não consomem suco de cranberry. Portanto, os médicos geralmente aconselham a ingestão regular de suco de cranberry para suprimir a infecção. Suco de cranberry Benefícios do suco de cranberry para escorbuto A deficiência de vitamina C em um indivíduo pode resultar em escorbuto. O cranberry proporciona elevados níveis de vitamina C, que é também vital para o organismo a produzir colágeno, o principal componente por trás do funcionamento saudável dos tecidos. Benefícios do suco de cranberry na redução da inflamação do pulmão Os efeitos anti-inflamatórios do suco de cranberry têm provado ser eficazes contra a inflamação causada nos pulmões por vírus da gripe. Uma substância chamada de não-dialisável ou NDM presente no cranberry impede que o vírus da gripe degolhe as células e impeça, portanto, uma infecção da gripe.